Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Agora vem vídeo polêmico, velho. Não vai ser vídeo que a maioria vai concordar, não. Muito pelo contrário. Vai ter uma galera pra um lado, outra galera pro outro. É quase uma guerra fria, Atlético. Tem gente que acredita que é o pior lateral esquerdo do campeonato brasileiro e tem gente que acredita que é o futuro de seleção brasileira. Eu tô fechadaço com a Bergui. Nesses vocês sabem disso, mas estar fechado com o Abner não significa não entender quando ele faz mal os jogos ou não criticar características que ele precisa melhorar. Mas vamos aqui, eu não tô nesse vídeo pra ser parcial. Eu quero apresentar os dois pontos. Acredito que quem não gosta do Abner tem um lado e quem gosta do Abner tem outro. Vamos começar com uma galera por meta que não gosta do Abner. Muita gente fala que é um jogador que ele é ruim, que ele não é corajoso, que ele é um lateral covarde, que ele não chega na linha de fundo, que ele é inseguro defensivamente, que é um jogador que o Azevedo é muito melhor porque aparece muito mais no ataque. Então, refutando essas críticas, a gente tem que entender que cada jogador tem sua característica. O Renan Lodge tinha uma característica, o Márcio Azevedo tem uma característica e o Abner tem outra característica. O Abner realmente não é um lateral que vai chegar em todo momento na linha de fundo, mas é um lateral que vai te dar uma sustentação na criação de jogo ali no meu campo, vai te dar uma sustentação defensiva. Óbvio, não vai ser um jogador que não vai errar. O Abner vai errar. O Abner tem 20 anos. É um jogador em formação, sabe? Em qualquer profissão do mundo, um profissional de 20 anos não tá pronto. Não é um jogador de futebol que vai estar, mas é um jogador que tem suas qualidades. Como eu falei, sustenta muito bem a criação. Ele entende sempre o momento de fazer jogadas. É um cara que sempre é uma boa opção de passe. Vem virando cada vez mais uma opção de desafogo. O Atlético, que tem uma dificuldade muito grande em sair com a bola, vê seus laterais como opção. E ontem, o Atlético tentou explorar muito mais o Abner do que o Jonathan, por exemplo. O Jonathan fez parte do meio campo em vários momentos e você tinha vários lançamentos pro Abner. Então, vendo pelo olhar do Alto Ouro e vendo o olhar pela equipe, a equipe já confia no Abner como uma saída de desafogo pra quebrar as primeiras linhas de pressão do time adversário. Então, é um jogador que a gente tem que entender que se destacou muito em uma outra realidade. Jogar na Ponte Preta é isso, jogar no Atlético é isso. O calendário da Ponte Preta é um. O calendário do Atlético, principalmente em 2020, quando o Abner se consolidou, é outro completamente diferente. Então, não dá pra gente esperar o nível de atuação do Abner hoje, o mesmo que ele tinha com a Ponte, porque os adversários são diferentes, o nível é diferente. Mas é um jogador claramente de evolução. Se você for pegar o nível de atuação do Abner no Campeonato Brasileiro de 2019 e pegar o Abner em 2020, é outro jogador. É um jogador que é um dos laterais que mais cria grandes chances pro time fazer gol. São seis grandes chances criadas. Já deu assistência, já fez gol, sabe? Cria 1.4 chances de finalização por jogo, sabe? Então, é um jogador que cada vez vai crescendo. É a escadinha, é o processo, é a evolução. Não é um jogador que teve um pico e caiu. Muito pelo contrário. Então, eu peço pra vocês paciência. Porque, ah, o pessoal vai comparar em relação ao Azevedo. Ah, queria que o Azevedo fosse titular. Pra quem não sabe, o Azevedo tá vivendo um ano de instabilidade física gigante. Foram várias pequenas lesões que tiraram ele de uma vaga de titular que provavelmente seria o normal. Você manter o Azevedo ali como titular e ir botando o Abner aos poucos. Só que o Azevedo não aguentou fisicamente. E o Abner dá uma sustentação defensiva pra um time que precisa se defender muito maior. Porque o Azevedo foi muito bem ano passado. Porque o Atlético ficava mais com a bola. Porque o Atlético atacava mais o adversário. Porque você tinha um lado muito forte ali pela esquerda com o Rony e o Azevedo. Agora não. O Atlético é mais atacado. O Atlético é um time que precisa saber se defender. E óbvio, como eu falei, o Abner não é perfeito defensivamente. Mas é um jogador melhor que o Azevedo. Claramente, defensivamente, a gente vê que o Abner é superior ao Azevedo. É um jogador mais alto pra bola aérea. É um jogador que consegue fazer mais desarmes, mais interceptações. O Abner é muito bom interceptando. E agora a gente vai entrar em outras questões. Vocês podem falar do valor. Porque ele foi um jogador muito caro. O Abner tem um potencial de revenda gigantesco. Gigantesco. É um lateral esquerdo que é uma posição difícil de achar. É novo. Tem só 20 anos. Já teve interesse de clubes de fora do país antes do Atlético contratar. Porto, esporte. O Porto não se interessa no jogador sem olhar a scout. Sem mandar um olheiro pra cá. Então, o Abner mais cru, ali na Ponte Preta, já teve interesse de mercados europeus? Porque é um Abner que mostra uma evolução não vai ter de mercados mais influentes ainda do que Portugal, sabe? Uma Itália, uma Espanha, uma França, uma Alemanha. Então, acho que a chance da gente revender o Abner é 100%. É 100%. E o Atlético precisa dessas revendas. O Abner é o perfil do clube. Uma joia bruta. Uma joia bruta. Talento bruto. Que você pega, prospecta, desenvolve e vende. E o Atlético precisa dessas vendas. E como eu falei, eu não tenho a mínima dúvida, a menor dúvida que o Abner vai ser vendido, sabe? Mas é isso. É um jogador em evolução. É um jogador que vai errar. É um jogador que vai, sei lá. E o, sei lá, com 20 anos, é normal. Faz parte, assim. É normal o Cadu, sei lá. O Nicão, sei lá. Não vai ser o Abner que não vai, sei lá. Sabe? Então, acho que a gente tem que olhar o contexto geral de um futebol brasileiro que tem dificuldade pra revelar laterais. O futebol mundial que tem dificuldade pra revelar laterais. Se tiver vontade de primeira, quem é o melhor lateral de fervo do mundo? Tem gente que ainda vai responder o Marcelo, que tá lá na reserva do Real Madrid. Então, é uma posição difícil de você achar jovens talentos. E olhando pro Campeonato Brasileiro, nem os principais times estão seguros com seus laterais. Felipe Luiz tá errando pra caramba aí, sabe? Acho que quem tá melhorzinho ali é o Galo, o Parana, o Palmeiras, o Vinha. Mas o resto, quem tem um lateral 100% confiado. Então, vejo o Atlético com um lateral jovem, um lateral na evolução, um lateral com potencial de revenda, um lateral que hoje dá conta do recado. Então, eu tô fazendo esse vídeo pra reflexão mesmo. Será que vale a pena a gente criticar tanto o jogador? Ele vai errar, gente. Ele vai errar. Mas o Jonathan também vai errar. O Azevedo errou bastante. O último jogo do Azevedo, se eu não me engano, foi contra o Sport, foi falha dele, o gol. E ninguém falou, sabe? Ele ficou quase colado no Thiago Heleno, deu o corredor lá pro lateral do Sport. Então, gente, acho que a gente tem que entender a perspectiva do clube, que é essa. Descobrir, desenvolver, vender. Isso é muito importante. Não adianta a gente ficar querendo quem mais joga do jogo, Reinaldo, Pedrinho, Abner e tudo mais. O clube precisa disso. E o Abner é muito talentoso, cara. O Abner é muito talentoso. Eu nem tô falando muito aqui das premiações de Sofascore, de Bola de Prata, mas treinador de seleção de base já dois jogadores. Esse moleque vai dar o que falar ainda. Vamos ter calma, vamos ter paciência e olhar. Um jogador revolução. 20 anos só. Se você não tem 20 anos ainda, imagina que com você com 20 anos, você vai ser um estagiário. Você pode até ser contratado na sua empresa, mas você não vai ser o grande profissional. E se você já passou dos 20 anos, lembra quando você tinha 20 anos? Você tava aprendendo ainda. Beleza? Tamo junto. É nóis. Hashtag fechado com o Adrien Vinícius, hein? Valeu!